XPath, X-Square então Então vocês vão acompanhando aí O slide não é tão importante, se você quiser você acompanha o slide aqui Vocês vão abrir daqui a pouco um console na web onde a gente vai brincar com XPath, X-Square Certo? Bom, o que é XPath? XPath é um padrão do XML para você estabelecer caminhos Você fazer um caminho numa hierarquia Ele é muito importante quando eu quero localizar dentro de um documento Um ou mais elementos lá dentro especificando qual é o caminho que eu vou seguir até chegar a ele Então para isso foi criado o padrão XPath X-Square é uma linguagem para fazer query mesmo em documento XML É um equivalente ao SQL A estrutura é diferente porque a gente está pensando em uma estrutura hierárquica Mas ele tem coisas semelhantes Bom, aqui estão alguns exemplos do XPath Quando vocês usam estruturas de diretórios em sistemas como Linux ou Windows É muito parecida a ideia E a gente vai ver que as regras são muito parecidas Por exemplo, você usa uma barra E quando essa barra está no começo do nó Ela quer dizer que é o nó raiz Quando ela está no início do caminho Isso é muito parecido com Linux e Windows Se você estiver no começo é a raiz E quando ele está entre nós Essa barra é um separador hierárquico Eu estou descendo na hierarquia Quando eu dou duas barras Eu estou descendo um número indefinido de níveis Eu estou falando que é alguém abaixo na hierarquia Mas não necessariamente imediatamente abaixo Certo? Quando eu uso um arroba Eu estou falando de um atributo E quando eu uso um asterisco Qualquer elemento A gente vai ver exemplos A gente vai aprendendo by example Bom, então para fazer Para a gente começar a brincar aqui A gente vai pegar esse editor XPath E vai jogar no nosso navegador Então vocês vão jogar aí no navegador Esse cara Bom Esse cara Ele é dividido da seguinte maneira Do lado esquerdo Certo? Você vai colocar o XML que você quer Brincar Em cima Você vai colocar o XPath E à direita Ele vai te mostrar o resultado Certo? Então por exemplo Vamos lá Vamos pegar aqui o XPath Então vocês podem Copiar esse XML aqui Vocês conseguem copiar aí do PDF? E colar na janelinha aqui Se você quiser Certo? Vocês conseguem copiar do PDF? Se não conseguir eu mostro um outro caminho Banco de dados da web Fica zoado Fica zoado? É que beleza Ó Gente Se ficar zoado Eu vou dar um outro Eu vou dar um outro lugar Onde vocês podem pegar ele Ó Desçam mais Até Esse slide aqui Ó Cadê? Peraí É um slide Onde tem o meu endereço Onde tem um XML Deixa eu achar ele Cadê? Uai Aqui ó Esse endereço aqui Tem um slide É o slide número 68 Tem um endereço Que tem esse mesmo fichário Se você colocar esse endereço No navegador aqui ó Ele já te dá o XML Sem estar zoado Pra você Certo? Hã? Ah, você quer saber o link? Consegue ler aí? Aqui tá maior ó Peraí Deixa eu botar aqui ó Tem no slide Tem no primeiro slide do XTF Ou no segundo tem Todo mundo conseguiu aí? Beleza? Posso seguir? Aí vamos lá Xpath Aí a brincadeira aqui É você dizer o seguinte Antes de você ver o resultado O que que isso aqui retorna? Hã? Fichário indivíduo Aí você pode pegar esse cara E colocar aqui se você quiser ó Você põe a express aqui em cima ó Fichário Se você quiser você bota por exemplo Primeiro o fichário Xpath Ele vai retornar tudo Porque você pegou a raiz É o fichário Certo? Agora você botar Fichário Barra indivíduo Ele vai retornar o que? Só o nível dos indivíduos Tá vendo? Então ele vai pegar o segundo nível da hierarquia E colocar aqui Só o nível do indivíduo Certo? É Esse aqui retorna o que? A mesma coisa Porque as duas barras Quer dizer indivíduo Em qualquer nível Certo? Então ele Como só tem num nível Ele vai retornar a mesma coisa Certo? Esse aqui Esse arroba Faz referência A esse atributo Nome aqui Tá vendo? O arroba é quando você tem um atributo Tá certo? Então ele vai retornar somente os nomes Certo? Eu tô deixando vocês usarem aí Porque se vocês quiserem A medida que eu for mostrando Vocês podem ir fazendo modificações na query Pra ver quais são os resultados Certo? Por exemplo Se eu quisesse retornar as idades Como é que seria? Eu quero retornar as idades Eu quero que vocês façam retornar as idades aí Vai lá Hã? Sem o arroba? Aqui eu fiz o idade Sem o arroba Por que que eu botei esse asterisco no meio? Qualquer filho de fichário Pode ser qualquer label Não é qualquer número de níveis Tá? Porque qualquer número de níveis São duas barras É qualquer filho que tem aí no meio Significa que é só um nível abaixo Mas é qualquer label que tiver aí Certo? Agora se vocês rodarem isso Vocês vão ver que continua aparecendo o tag idade Tá vendo? Idade barra idade Eu posso querer que ele não apareça Aí eu uso Outras coisas Cadê? Ah, não mostrei ainda Tem um negócio pra tirar aí Daqui a pouco eu mostro Quando você usa o colchete O colchete é usado muito pra filtrar coisas Fazer filtros Tá certo? Num certo nível Então por exemplo Se eu usar entre colchetes n Eu estou escolhendo o enésimo elemento Se eu escrever last Eu estou querendo o último elemento Certo? Por que tem last E tem o enésimo E não tem first? Hã? É só pegar o 1 É só pegar o 1 Leste você não sabe quem é Certo? Quando eu boto o arroba atributo Eu estou filtrando naquele nível Quem tem aquele atributo Certo? Note que o colchete ele serve Pra você filtrar ali Geralmente no nível intermediário Tá? Quando eu boto Arroba atributo igual ao valor Ou arroba atributo maior que o valor Eu estou filtrando aqueles caras Que tem um atributo com aquele valor Por exemplo Certo? Naquele nível Então o que você acha Que esse cara aí retorna? Vai trazer o elemento Quincas inteiro Certo? O que esse cara traz? A mesma coisa Agora como é que eu trairia A idade do Quincas? Façam aí a idade do Quincas Como é que seria? Eu quero a idade do Quincas Eu não posso tirar o arroba nome Porque o arroba nome está pegando Quincas pra mim Eu boto barra e idade Aí você entende a diferença De usar colchete E de você botar simplesmente na barra Porque o colchete permite Que você filtre naquele nível E eu continuo descendo Certo? Então aqui ó Se eu botar um barra e idade Certo? Eu filtro no nível tal E continuo descendo Isso é importante no colchete Tá? É pra isso que ele serve Você pode botar dois colchetes Você pode botar um Hã? É A idade igual a não sei o que Não, não Você Ah, você quer o nome e a idade? Isso Não, eu acho que nesse caso Você não consegue Porque o Xp Você vai conseguir isso em Xquery Que a gente vai mostrar Mas o Xp Ele pega um caminho Ele é feito pra pegar o caminho Eu acho que não dá Eu não sei É que o Xp É bem complexo Mas eu acho que não dá Se eu quiser pegar Só o conteúdo Gente Eu coloco esse barra text E no final Ele pega só o conteúdo Certo? O que que esse cara retorna? O nome dos caras O nome dos caras Que tem mais de 20 anos Agora vamos pegar o mais legal Xquery Certo? Para fazer Xquery Vocês não podem Usar essa ferramenta Que essa ferramenta é de Xp A gente tem uma outra Que faz Xquery Tá certo? Bom O Xquery Ele é mais É Complexo Que o Xp Tá certo? O Xpass Ele tem vários recursos Mas ele pega um caminho só Tá certo? E além disso Além de só pegar um caminho Ele não permite Por exemplo Que você faça uma coisa Que é comum em query Que é join Eu quero fazer join De duas tabelas Eu não consigo fazer isso Em Xquery Em Xpass Eu consigo fazer Em Xquery Tá? Além disso O Xquery Ele permite que você Modele o seu output Do jeito que você quer E ele permite Que eu faça Vários níveis De hierarquia Eu posso fazer um Xquery Dentro de outro Xquery Dentro de outro Xquery Isso por causa Isso combinando Com a própria estrutura Hierárquica do documento Tá certo? O Xquery Ele tem essa estrutura Que o pessoal chama de Flower aí Que é FLWR Que é basicamente É Um for É Onde você vai dizer Quem são as variáveis E como elas se ligam Nos nós Depois você tem É Um let Que pode ser Associações de variáveis A conjuntos de nós A gente vai ver Cada um deles O error Que é uma condição E o return Vocês vão ver Que Em muitas partes Dele Você pode usar Xpath Então você pode usar Xpath Dentro de Xquery Tá certo? Na sua forma Mais simples As coisas As coisas Que o Xquery Faz Na forma mais simples Dá pra fazer No Xpath Eles tem Uma espécie De overlap Das coisas Que eles fazem Tá certo? Então pra gente Poder rodar o negócio A gente vai ter Que ir nesse Zorba Entrem no Zorba Deixa eu ver Uma coisa Deixa eu ver Só uma coisa Aqui Eu acho Que eu consigo Ativar uma coisa Aqui pra vocês Pera aí Deixa eu ver Agora que eu lembrei Deixa eu ativar Isso pra vocês Fica mais fácil No Moodle Vocês entrarem No Moodle Ué, o que que eu fiz? Aqui ó Aqui no Moodle Eu ativei Ó gente Aqui no Moodle Eu ativei Um arquivo texto Chamado Exemplos de Xpath De Xquery Tá vendo? Exemplos de Xquery Então Aqui ó Essas coisas Que eu vou fazer agora Elas estão todas aqui Em formato texto Fica mais fácil De copiar e colar Do que o PDF Tá certo? Então se vocês quiserem Vocês podem copiar daqui Ok? Ok Ok Vamos lá então Essa é a fala mais simples Do Xquery Ah, você tem que entrar Nesse Triesorba .io Certo? Se você entrar no Triesorba Aqui tem o endereço também Se você quiser Você vai ter um passo a passo De Xquery Bom Aqui você pode copiar O código Que eu vou mostrando E ele vai Rodando aqui Nos olhos Tá vendo? Então aí eu tô mostrando Como é que você declara Uma variável Em Xquery Tá? Você dá um let A variável Aí você dá um return Livro Barra livro Uma variável Ele vai substituir Isso é pra mostrar Que o Xquery Ele pode gerar Outputs customizados Você pode botar tags Nos outputs Se quer Certo? Então nesse sentido Ele é diferente do SQL Porque o SQL Você só retorna Na saída Algum processamento Do que teve Na entrada Né? No Xquery Não Você pode Acrescentar tags Estruturas Coisas na saída Tá? Então A chave vai ser usada Pra indicar valores De retorno Dentro do XML E a função Data Extraem o conteúdo Literal de um elemento Ou atributo Tá? Então esse aqui Eu já mostrei Pra vocês Tá certo? É Vocês poderiam fazer Dessa maneira também E a vírgula Concatena elementos Tá? Bom Tem o concat Também Que você pode usar Isso são detalhes Que eu não vou entrar Em muitos detalhes Porque a gente Tá tendo uma visão Bem Ampassando Então esse fichário Agora A gente O Zorba O Zorba Usando o Xquery É diferente Do XPath Tá certo? A gente tem que dar Tem que ter O documento Que a gente vai processar Disponível no endereço Na web E a gente Referencia esse documento Pra ele processar Pra você Então o documento Que a gente vai processar Também esse endereço Aí em cima Tá? Aqui nos exemplos Aqui na sala Eu vou usar Essa versão simplificada Mas na hora Que você for rodar Lá no Zorba Tem que ser o endereço Completo Certo? Então por exemplo Eu posso fazer Em Xquery Uma coisa que é assim Eu declaro uma variável Eu digo que ele é um documento Que tá naquele endereço Lembrando que onde tem Esse Unicamp ali É o endereço inteiro E eu dou um return No documento Barra fichado Que é o elemento raiz Ele vai retornar O cara todo Tá certo? Então se você for Pro Zorba Aqui Bom Você pode pegar Lá no Moodle Cadê o Moodle? Ah Tá numa aba aqui Você pode pegar O exemplo Que eu fiz Ó O exemplo Que eu fiz Já tá montado Pra rodar no Zorba Com o endereço Completo e tudo Lá E aí se você botar No Zorba Se você botar No Zorba Ele traz O documento Completo Certo? E aí você vai vendo Ó Por exemplo Isso aí eu estou usando XQuery Com XPath Tá vendo? Eu dou um return E envio do idade Ele só vai retornar a idade Isso aí é a mistureba Entre XQuery e XPath Certo? Novamente Eu posso usar O que eu quiser De XPath Aqui dentro Ah Ah Eu esqueci de passar A lista de presença O que eu tenho É Ó Essa pergunta é importante A gente está usando XQuery aqui Num documento que está na web Mas se você estiver usando um banco de dados De documentos, você pode usar xQuery nele Então você pode ter um banco de dados Com milhões de documentos E você pode usar xQuery para puxar os documentos Que você quer, por exemplo, ou parte desses documentos Não necessariamente É só no arquivo XML que está na web O BaseX, por exemplo Que é um dos mais usados Para xQuery Ele aceita xQuery Se inscreve xQuery, ele se retorna os documentos Aí a gente começa a ver algumas coisas Do xQuery que começam a ser vantagens Por exemplo, eu posso usar funções Como count Para contar quantos indivíduos eu tenho Aí ele vai retornar 3 Ou contar Quantas pessoas são da idade Maior que 20 e masculina 1 Agora aqui é uma estrutura For O que tem nessa estrutura for Eu itero Num certo xPath Então eu digo Eu quero percorrer Uma variável i Em todos os fichários indivíduos E para cada um Eu quero a idade Certo? Ah, aí você diz André, dá para fazer isso em xPath Dá É mais simples É Mas esse for Ele vai servir depois Para a gente juntar com outras coisas E fazer coisas mais sofisticadas Tá? Bom, eu posso No where Do for Colocar Expressões em xPath Como idade maior que 17 Por exemplo Ele aceita também Tá? Agora Uma coisa que você não consegue fazer Em xPath E consegue fazer em xPath Por exemplo Eu quero criar tags maior Para todos os elementos Que são maiores do que 17 anos Certo? Aí Você faz Esse data em nome E bota o tag maior Para todo mundo que é maior Do que 17 anos Certo? Então o resultado Disso Vai ser que ele vai Filtrar só os caras Que são maiores Eu usei o data ali Para ele pegar só o conteúdo E vou colocar o tag maior Para eles Certo? Tudo bem até aí? Como vocês fariam Como vocês adaptariam isso? Faça esse ensaio Só para ver se vocês entenderam Como você adaptaria isso? Certo? Eu quero que vocês coloquem Tags Eu quero que apareça Tag masculino E o nome De todos os itens Que são do gênero masculino Como é que você faz isso? Aparece tag Abre tag masculino Nome Fecha tag masculino Abre tag masculino Nome Fecha tag masculino Como é que você faria isso? Conseguiram? Eu quero que você pegue O meu documento E mostre O nome De todos os homens Rodeados Com o tag masculino Masculino Nome Barra masculino Masculino Nome Barra masculino Não O que fizeram? O que fizeram? Ex-quude Não é fácil Ó Pra fazer Aqueles que estão Do gênero masculino Eu tenho que colocar Aqui gênero Igual Masculino Masculino Certo? E aqui eu boto Masculino E se eu quiser botar Assim Ó Então vai funcionar E se eu quiser botar Assim Ó Se for homem Aparece o tag masculino Se for mulher Aparece o tag feminino Se for homem Tag masculino Se for mulher Tag feminino É Essa pergunta Foi um pouco Crocodilagem É É pra mostrar A próxima estrutura Que é a estrutura De É essa Não? Pera aí Não Ainda não É a estrutura De if Mas eu já mostro O if Vai resolver isso Tá certo? Agora presta atenção Nisso Que isso É uma das coisas Mais bacanas Do x-square Certo? O x-square Ele pode colocar Um for Dentro de um for Dentro de um for Certo? Aninhado Isso o SQL Não consegue fazer Tá? Por que que ele consegue Aninhar desse jeito? Certo? Quer dizer O SQL consegue Uma coisa equivalente Não sei se um select Dentro do outro Seria isso Talvez Talvez Um select aninhado Talvez Não sei Mas aqui Então Por que que ele faz isso? Pra aproveitar a estrutura Hierárquica do documento Certo? Então imaginem Que Eu quero colocar Um tag Classificação Certo? Abrindo e fechando Os elementos Que são Maiores De idade Certo? O problema É que No for Dentro Eu não consigo fazer isso Porque o for Dentro vai interar Várias vezes Então eu criei Uma estrutura externa Que só tem um Nets Mas podia ter um for Se fosse o caso Então isso é como Se fosse uma query Dentro de outra query Eu tenho a query externa Que abre e fecha o tag E depois eu tenho Uma query interna Que tem o for Que monto classificação Tá? Agora tem o order by O order by serve Pra você ordenar Por alguma coisa Você dá order by Nome Por exemplo Ele vai sair Ordenado por nome Certo? Aí é o if Esse é o if Que você vai fazer Pra colocar Masculino e feminino Esse if Ele serve justamente Pra isso Que a gente quer aqui Por exemplo Se a idade For maior Ou igual a 18 Ele vai dizer Que é maior Senão ele vai dizer Que ele vai botar Um tag maior Senão ele vai botar Um tag menor Então o if Ele é muito usado Junto com o return Pra você condicionar Sua saída De acordo com alguma coisa Tá certo? Então Tentem adaptar O exemplo Que vocês fizeram Do masculino Pra ter um tag Feminino Se for mulher E um tag Masculino Se for homem Segundo Ambro Ansigo É que eu vou Sua Mas É A gente nem pra Sua Não Não Para Sua 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 Algumas diferenças disso do Jason A primeira É que eu consigo fazer um esquema Às vezes você não consegue A segunda É que a tipagem desse cara aqui É muito mais forte No meu esquema tem aqui toda aquela estrutura de tipagem Que é muito mais precisa O Jason é muito simples É inteiro, a espinha, sabe Agora em compensação o Jason é mais leve que isso Foi Consegue Ó Uma coisa é o seguinte O X-Square ele é bem complexo Eu estou mostrando 0,1% do X-Square Tá Olha só gente Eu consigo no X-Square fazer join Certo Eu quero mostrar pra vocês como é que vocês fazem join Eu acho que aqui no Moodle eu tenho um exemplo Porque no slide eu não coloquei Porque no slide eu não coloquei Deixa eu ver se aqui eu tenho algum join Foi, 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 foi É que na verdade pra ter join Eu preciso ter mais de uma tabela Não Aqui não tem Aqui não tem Mas se vocês quiserem ver um join Vamos pegar um join aqui Nessa mesma página vocês tem exercícios Tá E aí aqui em exercícios você tem banco de dados na web Cadê? Aqui Aí você tem respostas Tá vendo? Então tem um exercício aqui que eu pedi pra eles fazerem um join Depois vocês podem entrar em detalhes Se vocês quiserem vocês olham a descrição da tabela Na verdade eu tenho uma tabela de Eu tenho um arquivo XML Que tem categorias E eu tenho um outro arquivo XML Que tem publicações Na verdade são duas partes do mesmo artigo Do mesmo arquivo Certo? E eu quero que você ligue as publicações nas categorias Certo? Como é que você faz um join? Então um dos exercícios pede pra você fazer isso Eu vou mostrar bem por alto gente Que é como eu falei Não dá pra gente aprender tudo o X-Square aqui agora Certo? Depois quem tiver interesse em casa Pega, estuda, olha fundo Tá certo? Mas olha só Esse aqui é um típico join Tá? O que eu faço nesse join? Eu fiz um for Certo? Externo Tá vendo? Um for externo Percorrendo as categorias Tá? E aí Dentro dele Eu fiz um outro for Percorrendo as publicações Poderia ser com for alinhado Mas não necessariamente alinhado Eu acho que eu tenho um outro exemplo de join Que eu mostro Você pode fazer assim também Um join antes Esse aqui é melhor Esse aqui não é alinhado Eu fiz um for Categoria Eu percorro Eu percorro ao mesmo tempo Em paralelo As categorias E as publicações São duas partes do documento Diferentes Certo? E agora Eu quero ligar as duas E a forma de ligar É a chave de um Que é um elemento É a chave Igual a chave do outro Que é um atributo É como no join do SQL Você pega duas chaves E liga Ele faz um igual Certo? Ele faz um join E aí ele vai Colocar o título Da primeira parte Da categoria E o título O label O título da publicação E o label da categoria Então o join É esse cara aqui É no where Eu igualo as duas chaves Por exemplo Tá certo? De duas coisas Que eu quero ligar Nos elementos XML Aí ele faz um join Então no xquare Eu consigo fazer O equivalente A um join Do SQL Tá? Bom O xquare Ele é muito mais complexo Do que isso Tá certo? É Eu mostrei pra vocês Só um Uma visão bem Por alto Certo? Se alguém quiser saber Mais de xquare Também tem uma aula Sobre xquare Nessa disciplina De banco de dados Bem detalhada Com vários exercícios Blá 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 Vocês podem assistir Se vocês quiserem Aprender mais Se vocês tem Interesse em xquare Tá certo? E agora a gente vai Pra segundo tópico A gente vai trabalhar Com grafos Mas com grafos No linked data Tá certo? Bom Esse Eu tenho os slides Mas eu não coloquei No mudo ainda Então vocês vão Acompanhar por aqui Mas é pouca coisa Então é por isso Que eu não vou nem Me dar o trabalho De colocar agora Porque é bem pouca coisa Só umas referências Tá certo? Então Eu quero que vocês Acompanhem aqui Porque essa é uma parte Bacana da coisa Porque vocês A minha intenção aqui É dar pra vocês Uma visão Prática De como vocês Conseguem fazer query Acessando o negócio Deixa eu dar uma parada aqui Acessando o negócio